O incêndio começou por volta de meio dia e meia em uma das celas da ala de segurança máxima, que tinha 43 presos. Segundo informações, o incêndio começou porque presos teriam colocado fogo em um colchão, em protesto contra a falta de banho de sol e a superlotação. A Secretaria Estadual de Administração Prisional nega a informação que diz que não houve rebelião. Do lado de fora da penitenciária da capital, dor e desespero. Os familiares dos presos se concentraram em frente à penitenciária de Florianópolis. Eles estavam apreensivos com a falta de notícias das vítimas do incêndio. Seis viaturas dos bombeiros e três ambulâncias do SAMU foram acionadas. Três detentos morreram. O nome das três pessoas que vieram a óbito. Danilo Barros, de Salvador, Bahia. Robson da Silva, de Ponte Serrada, Santa Catarina. E Jerbison de Souza, Bezerra, do Ceará. Dois deles cumpriam pena por roubo e um por tráfico de drogas. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Essa mulher estava preocupada com o marido, que cumpre pena no sistema prisional. Aqui no presídio eles não falam nada, só falam que morreram três, né? Três pessoas teve três óbitos e não passam informação. Tá muito precário isso aqui. O presídio, desculpa o palavreado, tá horrível. Seu Basílio também estava revoltado. O filho dele está preso na penitenciária de Florianópolis. As reclamações são constantes. Superlotação do espaço, falta de banho de sol e calor nas celas da unidade. Eles estão judiando do meu filho. Isso aí é desumano, tá entendendo? Eles não têm banho de sol, eles estão trancados igual a bicho, dentro de uma cela com 19 detentos. Cerca de 1.476 presos cumprem penas na penitenciária de Florianópolis. O secretário de administração prisional esteve no local. Ocorreu um fato isolado com incêndio na ala de adaptação, cela 22. Tivemos três óbitos naquela cela. Tivemos 43 detentos que foram atendidos pela inalação do gás. Não houve rebelião aqui no local e toda assistência foi dada aos internos que aqui estão detidos. A Secretaria de Administração Prisional e a Polícia Civil apuram as causas do incêndio.